Dia vinte e dois de abril, vigésimo segundo aniversário de emancipação política administrativa de Santa Cecília do Sul. Uma mega estrutura e show musical com San Francisco. Deixa só eu te tocar, pra ver se é verdade, lindo igual você, eu não sei. San Francisco. Adoro sua resposta, quando digo o que hoje tem, adoro muito mais. Com toda a estrutura de palco. Mais show nacional, Breno e Mateus. Sinto o sonho meu, o Deus. Sem alguém perguntar, cê não lembra, nem eu sinto o sonho meu. Ela tá igual caminhonete, na estrada de chão, balançando a traseira. Mais Cris Paldiceira. Vai lá em casa hoje, bebe o mais comigo. Mais DJs e robô de LED. Dia vinte e dois de abril, vinte e dois anos de Santa Cecília do Sul. E grandes shows, entrada gratuita.